Embalado por duas vitórias seguidas, a equipe do Goiás enfrenta o Morrinhos de olho no topo da tabela e na classificação antecipada na competição. Mas quando a bola rola, a gente vê muita correria em campo. Muitos passes errados dos dois lados. E um princípio de incômodo esmeraldino sem muito objetivo. 14 minutos se passaram, sem nenhum lance de perigo, deixando o jogo entediado. E quando o Apodi, três minutos depois, levanta a torcida com esse toque de cabeça na área, o lance estava impedido. Aí não adianta nada, né? O tempo vai passando, o jogo continua truncado e empolgação mesmo até agora, só do torcedor na arquibancada. Os jogadores vão ficando com um temperamento mais exaltado, se estranham em campo. E faltando lá uns 10 minutos, para fechar a primeira etapa, aí sim acontece alguma coisa. Natando Morrinhos faz o pivô dentro da área, encosta para Raniel, que chuta para fora. Foi o que precisava para o Goiás acordar em campo. Primeiro com o Maguinho, que engana a marcação, chuta, o Alas se salva. Cruzamento pela esquerda, Nicolas chega, toca com efeito, para fora. Depois veio o Arthur, que domina a bola e chuta forte. E por fim, Elvis, nesta cobrança de falta, com o efeito que o Alas se vai lá no canto para evitar o gol. Fim do primeiro tempo, intervalo da partida e o empate até agora não é um bom resultado para as duas equipes. O Morrinhos, por exemplo, precisa se distanciar da zona do rebaixamento. Já o Goiás quer a antecipação da classificação para se concentrar mais na Copa do Brasil. Agora, segundo tempo, já vai começar e a gente vai saber o desenrolar dessa história. No recomeço da partida, a movimentação em campo foi bem diferente. Elvis encontra Felipe Bastos, que mete o pé. O goleiro Alas se consegue bloquear o gol. Melhor em campo, o time esmeraldino aproveita a bobeada da defesa do Morrinhos. O Wilkes falha e Caio Vinícius aproveita e marca o primeiro do Goiás. Logo depois, teve esse lance de velocidade de Apodi pela direita. Ele cai na área, pede pênalti, mas o árbitro não viu nada. A pressão é toda esmeraldina, dando trabalho para o goleiro Alas, que não consegue evitar o segundo gol depois de outra falha da defesa. Apodi encontra espaço na pequena área e manda para o fundo do gol. 2 a 0. Que diferença do primeiro tempo, hein? Depois disso, foi só administrar o jogo e esperar o apito final. E no futebol tem dessas coisas, né? Um jogo que começou sem emoção, foi se desenhando de um jeito que enche o torcedor de orgulho. Um jogo que começou a fazer esclane쿵. — Você viu que знаем que nas unidades come... — Eu vou passar para mim.